Marcos, o evento iniciou por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira. Ele é promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará e aqui está sendo tratada muitas dúvidas. Uma delas é a regularização de embarcações, os transportes fluviais do Marajó. Eu converso agora com a doutora Vanessa Galvão, que vai explicar um pouco do evento. Bom, doutora, percebo que algumas entidades foram convidadas a participar desse momento, estudantes, secretarias do município. Eu queria que você resumisse esse momento para a gente. Sim, na verdade trata-se do primeiro encontro para um transporte fluvial seguro e de qualidade. Conforme é afirmado por vossa senhora, houve uma ampla divulgação e convite, não apenas das autoridades do município de Breves, mas de toda a região do Marajó 1 e 2, porque o encontro visa justamente tratar sobre a necessidade da observância das regras legais para que tenhamos embarcações seguras de qualidade na região, já que nossa estrada é um rio, já que a embarcação faz parte da vida de toda a população do Marajó, a importância de se observar as regras, as embarcações estarem regulares. Então esse encontro busca isso, orientar, fomentar. Estamos contando com a presença de membros do Ministério Público de toda a região do Marajó, membros do Ministério Público de Belém, como coordenador do CAO Criminal, coordenador do CAO da Infância e Diventude. Temos aqui presente a ARCON, a ANTAC, a CBBB, que é através da igreja, através do bispo aqui do Marajó, presente a irmã Enriqueta, que vem tratar também desse enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, que muitas vezes ocorre dentro dessas embarcações. Não poderíamos tratar da questão da regularidade das embarcações, sem tratar também dessa problemática da exploração sexual, que muitas vezes ocorre dentro desses barcos. Fico feliz pela participação dos alunos, fico muito feliz pela participação da população que se fez presente, por saber que é um tema de relevância indiscutível para a nossa região do Marajó. Obrigada, doutora, pela participação. Nas imagens de John Teixeira e Richard Alves, para o Barra Pesada. Nas imagens de John Teixeira e Richard Alves, para o Barra Pesada.